O que é a sensação de ser campeão nessa modalidade? Vamos lutar para mais títulos. Terceiro brasileiro agora em abril. A gente vai conquistar mais um título da Paraíba. O que é você vencer essa modalidade? Brinar muito, vai atrás do objetivo, alcançar suas metas. Isso aí. Valeu, obrigado campeão. Obrigado também. Hoje a Paraíba está em um nível bom, em um nível internacional. O governo do estado está fazendo 10 bolsas de atletas para a luta de braços, que ainda não é um esporte olímpico. E é uma grande vitória. E hoje a gente busca união. Por não ser um esporte olímpico, é como o meu amigo Marcílio, aqui, um dos veteranos de braços, juntando ele com a nossa força, que a gente vai tentando fortalecer esse esporte cada vez mais. E buscando atletas, até esses campeonatos mais inferiores, menores, tanto que a gente estava finalizando esse campeonato, já tem um peso na força atleta, porque realmente o esporte hoje só anda com verba. A dificuldade é muito grande em relação ao patrocínio. Hoje, infelizmente, o futebol é o que manda no Brasil, certo? Então, meu exemplo, eu sou pinta-campeão brasileira de luta de braços, certo? Eu sendo pinta-campeão brasileira de futebol, eu não estaria nem a minha pessoa. Eu, pinta-campeão brasileira de luta de braços, ainda tenho muitas dificuldades, ainda com a patrocínio, com a dúvida, enfim. Mas é com essa união, com esse amor, para ser presidente, vice-presidente e atleta, tem que ir amar esse esporte. Então, agradecer a Marcílio, que ele sempre está ali junto com a gente, arbitrando, tentando fazer campeonatos, buscando atletas. Então, Marcílio, parabéns. Obrigado. Marcílio, o senhor quer falar muito dessa sua modalidade? Mas essa modalidade é uma modalidade que envolve muita força e agilidade. Muita gente pensa que a luta de braços hoje, ela só é dedicada ao esporte de força. E, na verdade, 60% dela é técnica. Então, hoje, eu, como ato oficial da Federação e da Confederação Brasileira, a gente tenta manter isso para cada atleta, para que ele possa se dedicar cada vez mais aos treinos e possa ser reconhecido, como o próprio Anselmo já falou, fora, porque é um esporte ainda pouco divulgado e difícil você subir. Então, hoje em dia, a gente tenta ser o mais forte possível.